Na época do Vitor Lippe foi feita uma academia ali na Jorim Belmejo. Tenho que agradecer o Vitor Lippe, que é na época do prefeito. Foi pedido do vereador Antônio Carlos Vano, meu pai. E eu estive falando com a Rosa, com o pessoal, a Cotino, eles estão precisando urgente do bico de luz. A academia é linda, fizeram a pista de caminhada e está faltando esse bico. Então estou pedindo, falei com o Fábio da Serpa, e ele falou que acho que para novembro, dezembro está implantando esse bico. Então, primeiramente, estou entrando com requerimento, e segundo, agradecendo desde já o secretário Fábio Pilão. Para entrar em contato com o vereador Silvano Júnior, é pelo telefone 3238 1131